Música O projeto que cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado foi discutido na LERJ. A proposta tem como principais objetivos organizar, articular e potencializar as instituições que compõem o campo científico do Estado, além de definir linhas de financiamento para elas. Organizar essas instituições de forma sistêmica, fazer com que elas se comuniquem mais, fortalecê-las do ponto de vista da disputa por recursos públicos na área de ciência, tecnologia e inovação e garantir que isso tudo seja um vetor de desenvolvimento. Durante a audiência organizada em conjunto pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico da LERJ, foram colhidas sugestões para a elaboração do texto substitutivo do projeto, que deve ser votado em plenário entre os meses de maio e junho. Uma das críticas apontadas durante o encontro pelo professor Ildeu Moreira foi o fato do projeto estar muito pautado em inovação, sob o ponto de vista empresarial, e pouco em ciência, tecnologia e principalmente educação. O texto pouco se refere a estratégias que englobam universidades e questões que envolvam o desenvolvimento sob o aspecto social e ambiental. O que eu apontei é que a parte de pesquisa básica, da ciência básica, das instituições ligadas a isso, das universidades, das áreas de ciências humanas e sociais, por exemplo, também, eles estão, de certa maneira, com uma presença muito pequena nesse substitutivo. Então, esse foi um ponto central, quer dizer, o foco dele está distorcido, a meu ver. Está muito centrado na questão da inovação tecnológica e não está respeitando o que a gente está pretendendo fazer, que é uma política de ciência, tecnologia e inovação para o estado do Rio de Janeiro, que é mais amplo. O professor também demonstrou preocupação quanto aos recursos da Faperge, que vão alimentar o Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo o projeto, pelo menos 30% seriam destinados para financiar projetos fora da capital e 5% para a educação. O texto também garante que o Fundo Estadual tenha um caráter contábil financeiro. A criação de um fundo do FATEC é importante, por um lado, mas a gente tem que fazer isso de maneira muito cuidadosa, porque é fundamental que a Faperge seja preservada, porque já aconteceu da Faperge passar recursos para fundo e depois não voltarem. Então, a possibilidade de desvio, não estou dizendo de desvio ilegal de recursos, mas desvio para outras finalidades que não o apoio à ciência, tecnologia e inovação no estado, pode acontecer. Presidente da comissão e um dos autores da proposta, o deputado Valdeck Carneiro, falou sobre as sugestões recebidas durante o encontro e o benefício de poder discutir e construir em conjunto o texto de uma política pública com instituições e comunidades diretamente interessadas. É preciso garantir também um protagonismo maior no texto, não apenas das ciências aplicadas, da pesquisa aplicada, mas da pesquisa básica, áreas como as ciências humanas e sociais. Não podem desaparecer do texto, temáticas como a saúde, a sustentabilidade ambiental também tem que aparecer. Então, assim, eu vejo essas críticas como uma oportunidade que raramente se tem quando o projeto de lei tramita, de ir buscando aprimorar o texto na interlocução com a sociedade civil, com as entidades representativas do setor a que se relaciona o projeto. E eu acho que o nosso compromisso e o nosso trunfo é aproveitar ao máximo essas sugestões no texto final que será levado à votação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto